Oi, pessoal! Vou começar a gravar mais um vlog pra vocês, né? Hoje eu vou lá no apartamento, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a gente vai mudar de casa. Eu já peguei a chave, já fui lá, já mandei a moça fazer a limpeza grossa de janela, que tava bem sujo. E agora eu tô indo lá pra gravar o tour pra vocês, o apartamento, e eu espero que vocês gostem. E é isso. Vamos lá, então. Essa aqui, ó, é a porta de entrada, aí vindo pra cá, ó, essa visão tem a sala e a sacada, e aqui é a cozinha. Na cozinha, ó, tem uns armários já embutidos, aí aqui é a pia, aqui é onde vai ficar a geladeira, aí aqui tem uns armários, ó. E aqui tem esse fogão, mas a gente não vai usar, porque a gente comprou um novo. Tem mais armários aqui, ó, a gente acabou de chegar, eu comprei essas coisas, eu deixei tudo aqui em cima. Tem algumas gavetas. E vindo aqui, ó, a lavanderia. Tá vendo que tem um armário. Tem esse aqui, ó, um espaço até que é grande. Tem algumas coisas que foi limpo ontem, isso daqui não chama manchado mesmo. Que é do gás. Aí é isso. Ó, deixa eu colocar a visão aqui pra vocês verem como é. Tá vendo? Aí aqui, ó, tem na sala, tem esse negócio pra enfeitar, ó, em cima tem tudo de gesso. Aí aqui já vem o painel. Tá vendo? E aqui, ó, é a sacada. Aqui, ó, já tem papel de parede. Deixa eu mostrar um pouquinho daqui pra vocês verem. Tá vendo? Aí aqui é a sacada, né? Vou abrir, tá ventando muito, mas é isso, ó. Simples. Aí vindo aqui, ó, da sala com a cozinha, já tem esse lustre. Aí tem esse espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Com esse espelho. E tem esse negócio aqui. A gente vai pintar ainda tudo porque tá bem sujo. Ó. Aí aqui algumas luzes. Aí aqui a porta do primeiro quarto, aqui do segundo. E a gente é o banheiro. Banheiro aqui, assim, ó. Tá tudo banheiro. Aí entrando aqui, é a pia. Aqui já tem o saco de lixo. Aí o negócio pra pendurando. O banheiro. E o meu pai tá... Aí aqui, ó. E aqui o box. Com o chuveiro, nesse vidro. Tá. Aí é isso. Aí saindo aqui, ó. Vou dar um espelho. Vou entrar no meu quarto primeiro. Porque o outro, ó. A luz tá na lava. Aí aqui é a porta. Quando eu entro, tem esse negócio de vidro. Aí aqui é o quarto, ó. Tem um painel. A janela. Ó, a parede tá bem suja. A gente vai pintar da roupa. Aí aqui onde vai ficar a cama, ó. Tem um papel de parede. Como vocês podem ver, ó. Muito sujo. A gente não sabe se vai trocar, se vai tirar e pintar. Aí tem já a cabeceira aqui, que é embutido. E vindo aqui, ó. Tem o banheiro. Que é o da suíte. Porque esse vai ser o meu quarto e tudo mais. Aí vindo aqui tem a pia. Tá vendo? Aí aqui tem o... A privada. E aqui, gente. Eu achei muito legal. Tem uma banheira. Aqui tá faltando um negócio, mas depois a gente tampa. Aí a banheira. E o chuveiro. E o chuveiro, tá vendo? Aí tem esse negócio de colocar a toalha. E aqui é pra... A janela, né? Então é isso. Então essa é a visão do quarto. Lembrando que a gente vai pintar a Luísa. Porque tá muito feia a pintura daqui. Tá vendo o painel? Agora eu vou mostrar o quarto da Luísa pra vocês. Essa é a porta aqui, ó. Do quarto da Luísa. Aí já vem, ó. Com guarda-roupa. Embutido. Uma cômoda. Aqui, ó. Fica essas coisas que é o papel de parede. Eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Aqui é a minha bolsa. Aqui é uma batata que a gente tava comendo. Aí aqui, ó. Vem. Tem essas três gavetas. Aí tem essa porta aqui, ó. Que lá abre assim. Tá vendo? Aí aqui fica isso. Como aqui já é planejado, né? A gente adorou. Não precisa comprar guarda-roupa. Vem aqui, ó. O guarda-roupa. Ele é assim. Deixa eu abrir só um... Aqui tá quebrado, mas a gente vai arrumar, né? Tá vendo? Bastante dividido. Aí aqui, ó. Olha o plegão. Muito espaçoso. Como o nosso guarda-roupa é pequeno, a gente vai dividir, assim, com o da luz também. Tem algumas coisinhas, assim, mas como não é nosso, não tem problema. Vai ficar assim mesmo. A gente não vai arrumar alguma coisa que não é nossa. Tá vendo? Esse é o guarda-roupa. Aí aqui, ó. Vai ficar a pele dela. Tá vendo? Aqui tinha um papel de parede azul. A gente tirou, porque eu acho que o antigo morador aqui tinha que ir um menino, né? Então, era tudo azul. E aqui a gente vai colocar esse papel de parede aqui da Luís, ó. Vai colocar só nessa parede, tá vendo? E aqui é a janela. Tem uma visão muito linda, ó. Então, é esse. Esse, ó. Ele é pequeno, mas é bem aconchegante. Tem alguns detalhes que a gente vai arrumar, mas é só os poucos. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vim finalizar o vídeo aqui. Esse foi o tour pelo meu OP. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, é só vocês curtirem, compartilharem pra ajudar o canal a crescer. E se inscrever no canal, tá? E os próximos vídeos vai estar bem legal, porque eu vou mostrar pra vocês colocando papo de parede. Vou mostrar também as últimas comprinhas que eu fiz. Dessa vez eu juntei bastante coisa pra poder gravar. E é isso. E é só acompanhar o canal. Até o próximo vídeo. Beijos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.